Uma das missões mais importantes da universidade é servir de espaço formativo para a comunidade externa. Nessa interface entre o saber científico e a educação, fomenta-se a cidadania. Euclides Fontoura trabalhou em prol desse objetivo. Professor do Departamento de Genética, foi diretor do setor de Ciências Biológicas e fundador do Museu de Ciências Naturais da UFPR. Destacou-se no trabalho de divulgação científica, sobretudo na interface entre instituições de ensino e a universidade. O programa de extensão Ciência Vai à Escola atende até hoje grupos escolares de todo o Brasil no espaço do museu. Em 2015, uma das salas ganhou seu nome como uma homenagem póstuma. No âmbito da SBPC, foi secretário regional entre 1998 e 2000. Esteve também no Conselho da Instituição entre 2005 e 2009. A ciência paranaense tem uma longa trajetória, feita por mentes brilhantes. Elas levaram a busca pelo conhecimento adiante. Agora é a sua vez. O Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência acontece em Curitiba de 23 a 29 de julho. Saiba tudo sobre o maior evento científico da América Latina em nossas redes sociais e visite a Exposição Notáveis, Memória e Presença. O Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Cidade 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 Brasileira para o Pro